Deus é um bom Pai No livro de Mateus capítulo 7 versículos de 9 a 11 diz Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Meu irmão, meu irmão, como nós sabemos que Deus é um bom Deus e um bom Pai? Jesus lidou com esta questão simplesmente fazendo outra pergunta. Se os pais terrenos imperfeitos como são sabem dar bons presentes aos seus filhos, você não acha que o seu amoroso Pai que está nos céus será ainda melhor? Meu amado irmão e irmã, se o seu filho lhe pedir pão, você lhe daria uma pedra? Certamente que não, você daria a ele o melhor pão que pudesse encontrar. Quanto mais então o seu Pai Celestial dará boas coisas a você que é filho, meu amado? Quem me segue há algum tempo sabe o que eu acho sobre pedir para Deus. Na minha fé, Jesus já nos deu tudo através da obra consumada da cruz. E com isso não precisamos pedir, mas sim apropriarmos pela fé. Eu não peço nada para Deus há muito tempo e eu só recebo, pois Ele sabe das minhas necessidades e ainda me ajuda de uma forma que possa ajudar ainda outros irmãos. Jesus é totalmente suficiente em nossa vida e não precisamos de mais nada. Todo o restante será acrescentado de uma forma abundante e incrível. É assim que eu penso, é assim que é minha fé e é assim que eu caminho. Mas você é livre, meu irmão e minha irmã. Se você precisa de algo na sua vida hoje, aproprie-se que isso já é seu e espere somente. Receba pela fé, mesmo que isso não esteja ainda em suas mãos. Saiba em seu coração que Deus é um bom Pai para você e sempre vai suprir muito mais do que você precisa. Então creia e espere nele. Muitas das vezes queremos algo em nossas vidas e ficamos esperando por um milagre ou um mover divino, sendo que às vezes isso só depende de nós. Você talvez não tenha porque não se apropria, meu amado, porque tudo já nos foi dado através da obra consumada da cruz de Jesus. Se você apropriasse com fé, você receberá. Eu digo a vocês, meus irmãos e irmãs, vocês podem apropriar-se do que bem quiserem. Talvez você se questione agora com a seguinte frase, mas Vinícius, e se eu me apropriar da coisa errada? Bem, você só não vai conseguir, irmão e irmã. Simples assim. Agora que você sabe disso, entenda, nós não precisamos nos preocupar com essa questão de será que pode? Será que não pode? Eu acho que não deveria me apropriar disso ou daquilo. Entenda, meu irmão e minha irmã, Deus só não vai dar para você o que não está nos planos dele. Mas pode ter certeza que o que ele separa para a sua vida é muito melhor do que você pode imaginar. Você sabe, há certas coisas que a Bíblia diz que podemos nos apropriar porque já são nossas através da obra consumada da cruz. Mas há uma série de áreas da vida que são apenas únicas e específicas para a nossa própria vida. A Bíblia, por exemplo, não diz com quem devemos casar, quando podemos comprar um carro novo, mas a Bíblia nos dá sabedoria. Se seguirmos a liderança do Espírito, sua sabedoria e nos apoiarmos em Deus, começaremos uma vida absolutamente incrível. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos agora ao testemunho de hoje. Olá, irmão Vinícius. Olá a todos os irmãos, graças e paz. Meu nome é Adriana, eu tenho 47 anos. Atualmente eu vivo na Flórida, nos Estados Unidos. E eu acompanho o canal já há muito tempo. Que é uma bênção, irmão Vinícius. Todos os seus esclarecimentos são perfeitos. Faz muito sentido. Eu peço muito a Deus para me dar revelação em cima da sua palavra. E tem sido uma bênção. Eu tenho sentido grandemente a presença de Deus na minha vida. Antigamente eu era uma pessoa incrédula. Eu era santomé, só acreditava vendo. Eu era muito pessimista. Tudo eu via negatividade nas coisas. Hoje eu fui transformada. Hoje eu vejo positividade. Diante das dificuldades eu entrego tudo na mão do Senhor. Eu descanso no Senhor. No lugar secreto. Eu tenho buscado demais a palavra. Oro a Bíblia. Busco tudo o que eu posso para estar em comunhão com Deus, para ter essa intimidade com Deus. E Deus tem se revelado fortemente na minha vida. Recentemente eu estava numa casa aqui nos Estados Unidos, prestando serviço para uma americana, uma senhora já de idade. E ela só mora sozinha com o esposo nessa casa. E eu estava no quarto dela, né? E eu senti a presença de nosso Senhor Jesus Cristo grandemente naquele local. E Deus dizia comigo, Jesus dizia para mim que Ele era como aquela mulher, que Ele se agradava dela, que Ele se agradava das atitudes dela. e que era para me dizer isso para ela. E eu, diante de tamanha emoção, eu chorava muito, porque a presença de Jesus foi muito forte naquele local. E eu falava, Senhor, como eu vou falar isso para ela? Eu mal sei falar inglês. Não posso, Senhor. E eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. E Deus falando para mim, Jesus falando para mim, fala para ela, fala para ela que eu me agrado dela, que eu estou com ela. E eu, não, Senhor, não, Senhor. Mas o Espírito Santo me tocou, me incomodou de tal maneira que ela estava sentadinha na sala. Eu pedi licença para ela. E falei, hein? Falei do que tinha acontecido, que Jesus estava com ela naquele quarto, que Deus se agradava muito das atitudes dela, que Deus se agradava dela. E eu comecei a explicar aquilo para ela em inglês, Irmão Vinícius, e foi uma bênção, porque essa senhorinha chorou. Ela se emocionou de tal maneira, me deu um abraço, e olha que eles são meio frio. Mas ela se emocionou de tal maneira, e ela falou, olhou para mim e disse que eu não imaginava o quanto ela precisava escutar aquela mensagem, porque ela estava muito triste. A filha dela, que tinha vindo visitar ela, morava em outro estado, estava com ela, mas já estava de partida, e ela estava muito triste. Então, pude ver que havia uma tristeza dentro dela, e ela se emocionou muito, muito, muito com o que eu disse para ela, o que o Espírito Santo me mostrou. Então, é maravilhoso quando a gente tem, quando a gente busca uma intimidade com Deus, Deus nos incomoda, o Espírito Santo nos incomoda a falar das coisas de Deus, e eu sou maravilhada por ter esse momento, por poder sentir a presença de Deus, e isso a gente só sente, realmente, quando a gente busca, quando a gente procura ter intimidade com Jesus. E tem sido maravilhoso, eu estou cada vez mais apaixonada por Deus, por Jesus, e tenho buscado mais e mais da palavra, e tenho acompanhado o seu canal, que tem sido maravilhoso, muito edificante. Que Deus te abençoe, abençoe a todos, e vamos seguir na fé. Se você gostou, dê o seu like, escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração, e compartilhe essa mensagem para as pessoas que você ama. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. Aproprie-se, meu amado, da verdade e da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade, e mudará sua vida de uma forma radical. Te amo, em Cristo Jesus. Amém. Amém.